Já calou né filha Olá meninos, olá meninos, mais um vídeozinho do Tio Lima Estuviano Nós vamos ver o que a gente acha por aí hoje né fi Mais um dia normal pro Tio Lima trabalhando direto Aqui é assim meu irmão, todo dia é dia A motovlog que mais posta vídeo no Youtube A novela da Street Triple Desculpe a tosse A novela da Street Triple, 2 anos e pouquinho com ela Nenhuma dor de cabeça até hoje E uma motovlog só até hoje, uma, 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 um ninho, outro só hoje, até hoje Último de festa Último de festa Último logístico Olha, filho da mãe velho Cocei minha mão pra arrancar, mas tá meio ruim a posição e ruim o corredor Ah moleque Criador de prego Uou Tô só raspando hein E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tia normal, seno normal e nós anda normal Que aparece na espira cabeça Que aparece na espira cabeça Tracezinha chata E aí 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 desestilizado tá saindo ovinha Zezinho, o Zezinho é ovinha tá frio tá frio tá frio tá frio O C, o C, o C, o C, o C, o C, o C Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí